Produtores de cana de açúcar destinada a fazer biocombustíveis devem ganhar benefícios com a aprovação das mudanças na RenovaBio, a Política Nacional de Biocombustíveis. Os produtores de cana terão participação nas receitas das negociações de crédito de carbono emitidos por produtores e importadores de biocombustível. Essa participação será proporcional à produção entregue às usinas de etanol. Um projeto que se encaixa dentro dessa agenda importantíssima votada, senhor presidente, nesse semestre no Senado Federal, a agenda da transição energética, a agenda ambiental, tudo também com vistas à COP30 que o Brasil sediará na cidade de Belém e o Senado na vanguarda avança também com o CBIO, com a política de fortalecimento dos biocombustíveis. Foram aprovadas ainda alterações no MOVER. O programa Mobilidade Verde e Inovação prevê crédito e redução de IPI para soluções tecnológicas sustentáveis no mercado de automóveis. A mudança determina que as importações com a redução de impostos poderão ser feitas também por empresas intermediadoras. O mesmo projeto zera o imposto de importação para pessoas físicas na compra de remédios de até 10 mil dólares no regime de tributação simplificada. Trazem medidas que darão celeridade ao despacho de importação e mais segurança no recolhimento dos tributos de maneira antecipada. Não obstante, manteve-se a preocupação com os direitos do consumidor e do importador que importam pelo regime tributário simplificado, garantindo em determinados casos de devolução ou desistência da compra a restituição do imposto de importação já pago.